Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, acabei de acordar, por isso dessa cara aqui, ó, de sono, tá? Mas eu tinha que gravar aqui um vídeo pra vocês, né? E eu vou me pesar e vou falar um pouquinho pra vocês sobre o jejum que eu tô fazendo, que segunda-feira completou a primeira semana, né? E... o que acontece, gente? Algumas pessoas estão me perguntando lá no Instagram, como que eu faço, eu tava fazendo o jejum de 14, 14 horas em jejum, e 10 horas, 14 por 10, 10 horas de janela aberta pra se alimentar, tá? O que muita gente não tá entendendo, assim, que as pessoas perguntam, é, ah, mas o que você come? Eu deixei de comer. Gente, o que acontece? O jejum, ele não é uma dieta, tá? O jejum, ele é um hábito, tá? É um estilo de vida. Você, é... Você adapta a ele, você... Na verdade, ele é uma técnica milenar, né? É... já existe há milhões aí de anos, só que com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Então, o que acontece? O jejum, ele não restringe você comer nada, né? Você pode comer de tudo. Porém, pra quem quer emagrecer, não adianta comer de tudo. Isso é em qualquer dieta. Só que eu não sou a favor de dieta, eu não gosto de dieta restritiva, porque se me der vontade de comer, eu vou comer. Você entendeu? Então, assim, o que acontece? Como eu não gosto de me privar, eu não faço dieta, né? Porque, assim, eu acho que tudo tem que... Nada pode ser exagerado. A gente pode comer de tudo, desde que seja com moderação. Não é todo dia que eu vou comer bolo. Não é todo dia que eu vou tomar sorvete, por exemplo, né? Aí, não deu vontade de comer sorvete. Tem aquele dia do lixo até que falam, né? Não deu vontade de comer sorvete. Eu vou pegar um dia, vou tomar um sorvete, pronto. Que nem eu... Tá difícil até de resistir em sorvete, pra falar com esse calor todo que tá aqui, né? Mas... Ele não te restringe em nada. E ele acaba te ajudando a emagrecer. Por quê? Porque você acaba ficando um bom período sem comer. E isso faz você ter mais gastos calóricos, né? Ele acelera o seu metabolismo. Ele tem vários benefícios. Ele te ajuda na pele. Ele acelera o metabolismo. Ele combate a células... A inflamação das células. Ele combate estresse, né? Então, assim, eu não sei todos de cabeça. Mas lá no meu Instagram, que é suelendornelis. Agora eu só tô com um Insta, tá, gente? Não tenho mais página, não tenho mais nada. Eu só tô com um Instagram, que é o arroba suelendornelis. O resto eu cancelei tudo. E eu tô colocando várias dicas lá. Várias fotos com os benefícios do jejum. E também tô fazendo lá um diário alimentar. Postando tudo o que eu estou comendo. Por quê? Além do jejum intermitente, eu também estou fazendo uma reeducação alimentar. Né? Então, por exemplo, em vez de comer arroz branco todo dia... No meu caso, eu, Suelen, fiz o quê? Tô comendo arroz integral. De vez em quando eu como um arroz branco, sim. Não dá tempo de fazer. Meu marido faz o branco. Eu acabo comendo. Só que eu não como mais aquela quantidade que eu comia antes. Eu como o que é correto. Uma colher de servir, né? Arroz. Ou equivale a três colheres de sopa de arroz. Né? Que esse é o certo. Eu falo isso, assim, não sou nutricionista, tá, gente? Mas há 20 anos atrás, eu comecei o curso técnico de nutrição. E parei antes de terminar, né? E fora isso, eu já fiz alguns outros cursos no SESI também, referente a isso. Então, eu sei algumas coisas, né? Não sou nenhuma especialista, nem nada disso. Não tô incentivando ninguém a fazer o que eu faço, pelo amor de Deus. Vocês procurem uma profissional formada, uma nutricionista, um nutrólogo, tá? Não tô falando pra vocês fazerem um jejum. Ainda mais se você tem algum problema de, por exemplo, diabetes, que não pode ficar muito tempo sem comer. Se você tem algum problema de saúde, não façam o jejum, tá? Sem antes consultar um médico, ok? Agora, pra quem não tem nenhum problema de saúde, não tem risco nenhum o jejum. E o que acontece? Você não precisa começar com o jejum de 14 horas ou com 16 horas. Você pode começar com o jejum de 12 horas. Você vai passar 8 horas, ou até mais de 8, algumas pessoas dormem 10 horas por dia. Fazendo o quê? Dormindo. Esse período de sono, de descanso, já conta pro jejum e é muito importante, tá? Pro jejum. Outra coisa. Aí você vai ter só o quê? 2 horas pra ficar de jejum. Vai ser mais fácil. E assim você vai se habituando com o jejum. Bom, eu comecei, recomecei o jejum fazendo 14 horas. No domingo, eu mudei pro dia de 16 horas. Estou fazendo 16 horas agora, tá? Eu já estou em jejum desde ontem, das oito e pouco, da noite já estou 13 horas em jejum. Faltam 14 horas pra terminar. Faltam 14 horas pra terminar. Faltam 3 horas pra terminar o meu jejum, tá? Como que eu quebro o meu jejum? Como algumas pessoas perguntaram. Gente, é sempre com uma proteína. Eu não estou postando todo dia como que eu quebro o meu jejum lá no Insta, porque é sempre a mesma coisa. Ou é com ovo cozido, ou é com abacate, ou é com algum tipo de queijo. Ok? Que são, assim, as coisas que eu geralmente eu compro. Mas você pode quebrar com algumas outras coisas também, que eu já postei lá no Instagram. Então, no Instagram eu estou postando bastante coisa, porque não tem como ficar gravando aqui direto. Então, vamos ver como é que está o meu peso. Quando eu comecei o jejum, eu estava com 70 quilos, né? Aí, uns dias depois de me pesar, 69 e alguma coisa, vamos ver hoje, que já fez uma semana. E o que acontece? Eu fiz a reavaliação na academia na terça-feira. Só que eu fiz a noite. Deu que eu estava com 69, 600 gramas, né? Aí, eu falei para a moça assim, ah, mas eu acho que de manhã eu estou mais leve, hein? Porque eu já me pesei lá em casa. Ela disse, ah, porque de manhã você reteu menos líquido, né? Agora, durante, passou o dia todo, você reteu mais líquido. Bom, outra coisa. Para emagrecer, gente, não adianta, tá? É a alimentação. Você pode fazer atividade física que for. Pode fazer qualquer coisa. Se não mudar a alimentação, não emagrece, ok? Então, assim, vamos dizer que seja 80% alimentação, 10% uma atividade física, né? E os outros 10%, uma boa noite de sono, não tanto estresse, porque tudo isso também ajuda a você a não emagrecer, né? Estresse, porque tem pessoas que ficam estressadas a descontar na comida. Não dormir, você não dormir pelo menos 8 horas por dia, você não emagrece, porque o corpo está se recuperando e está trabalhando ali naquele período de 8 horas. O corpo precisa pelo menos, no mínimo, de 7 a 8 horas, nós adultos, para descansar. E isso ajuda a emagrecer, ok? Bom, deixa eu me pesar aqui para mostrar para vocês. Liguei a balança aqui, vamos subir na balança. Bom, olha lá, pessoal. Esse é o meu peso. 68,800, logo de manhã, em jejum, ok? 68,800. Ou seja, já emagreci. Então, pessoal, meu peso inicial, quando eu iniciei o cross, era 70,5 kg, tá? Depois de um mês tentando mudar a alimentação e de atividade física, gente, estou muito suada. Meu quilo passou a ser 70 kg. Tive algumas melhoras, sim, na porcentagem da gordura corporal. Aumento de massa magra e diminuição de gordura, ainda bem, né? Só que eu não estava conseguindo emagrecer. Não saia desses 70 kg, 70 kg. Na balança não tinha diferença. Percebi algumas diferenças no meu corpo. Diminuiu algumas medidas, né? Isso é bom, porque indica que está perdendo a gordura e ganhando massa. Só que eu estava precisando perder mais gordura, principalmente a visceral, né? Porque eu estava com colesterol alto, estava testemunho de remédio. E eu ainda continuo com a gordura visceral alta, né? Segundo a biopedância que eu fiz na terça-feira. Mas já diminuiu mais ainda minha gordura corporal. E teve um pouco de aumento, de novo, da massa magra. Aí eu aliei o jejum intermitente. Só que dessa vez estou fazendo todos os dias, tá? Pra me ajudar com o intuito de emagrecer. Pra isso eu preciso também focar na alimentação. É aquilo que eu falei pra vocês. Não adianta eu fazer o jejum intermitente nessa janela. Eu só comer doce. Eu sou doida por doce. Pra falar... Não vou falar que eu não comi pra vocês. Eu comi, sim, doce. No domingo, que meu marido me deu uma barra de chocolate amarga. E eu dividi com eles. Eu comi três, acho que quatro quadradinhos de pequenininho de chocolate amargo. E dei o resto pra eles. A gente dividiu aqui. Meu, eu tô soando muito, meu Deus. É... Bom, enfim. E também teve um dia que deu vontade de comer doce. Que eu fiz um bolo fit. Um bolinho fit de caneca. Deixei a receita até lá no Instagram. O pessoal gostou bastante. Bom, enfim, gente. Então, o que acontece? Se eu não estivesse fazendo o jejum e não tivesse mudado minha alimentação, eu não teria emagrecido. E muito mais a alimentação. Que eu cortei algumas coisas. Diminui o carboidrato, como eu falei. Diminui no doce. Entendeu? Então, eu tô aliando os dois. Tá? Então, ó. Tô com 68 quilos e 800. Então, de 70 quilos, eu já perdi 1 quilo e 200. Né? De 70 quilos pra 68 e 800 em uma semana. Em uma semana. Tá? Eu quero ficar com 60 quilos. Mas se eu chegar no 63, que é o peso máximo pra minha altura, eu já vou estar feliz. Mas a gente vai trabalhar aí pra chegar no 60 e vocês vão acompanhando aqui comigo. Beijo, beijo. Tchau!